Estatio é o maior campeonato de campeonato do! Nage é o único lugar que você vai mamar, gago. Saqueio, eu quero os gago. O mais alto do rosa e a morrer. Não pode rir, né? Foda-se. Eu aluguei um clipe. Calma. É. Chaves, ai, chavinho! Flam. Flam. Quatro take um. Ih, caralho! Foda-se. Ai! Ai! Ai, 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 ai! Ih... Caralho, palco nasce torto. Nunca se direita. Deu fogo. O chão estava a fim de brigar com o carro. Sério? Qual filme foi lançado em... Frozen. Qual banda que você faz aqui? Qual poeta? Fernando Pessoa Alabeu Luciano Huck, eu quero ganhar meus kids Foda-se Você quer que eu vim jogar com você, bebê? Por que que eu pedi? Puta vadia, safada, vagabundo, estranha, seta foda Volta na Belly, volta na Belly, Ana Belly, tá... Como o cago chama o Titi? Quem é Titi? Ela fala... Mala Ela fala... Foda-se AAAAAAAA 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 CHEGA Foda-se Olha a coisa bonita Puta que pariu Qual habilitações? Nós não temos nariz grande Isso Somos pessoas... Uai Mano